Cores, cheiros e sabores se encontram no mercado Adolfo Lisboa. É por isso que a rede amazônica tem orgulho de Manaus. Orgulho de ser daqui. Oi, boa noite. O Jornal do Amazonas desse sábado está no ar. Confiro que é destaque hoje. Petrobras anuncia mais uma redução no preço do combustível. Ainda não se sabe quando a economia chega ao consumidor. Esta é a terceira redução nas refinarias em menos de 40 dias. Vídeo de detentas usando drogas dentro de cadeia de Manaus viraliza na internet. SEAP diz que vai investigar. Secretaria de Estado de Cultura volta atrás e diz que já foi notificada sobre reforma na Santa Casa da Capital. Prazo para começar a obra termina na segunda-feira. Então o candidato ao governo do Estado entra com recurso no Supremo Tribunal Federal pra que a eleição suplementar seja mantida. Tem ainda a primeira noite do Festival Folclórico de Parintins. Isso e muito mais agora no Jornal do Amazonas. Mais de 300 quilos de drogas foram apreendidos ontem aqui em Manaus. O entorpecente estava escondido em uma casa no Nova Cidade, na Zona Norte, e um homem foi preso. Pássaros trouxeram a porta estandarte. O ritual antropofágico do Pinambá fechou à noite. Nele, os índios realizam uma cerimônia, onde devoram os inimigos para assim receberem a sua força, valentia e coragem. O Jornal do Amazonas termina por aqui. Pra você um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.